Estamos de volta trazendo agora uma notícia urgente que recebemos há poucos minutos que confirma a gente a queda de mais um avião e de acordo com essas informações que chegam entre as vítimas fatais está um casal de queridos que deixam seus cinco filhos cinco irmãos agora estão órfãos depois que seus pais morreram em mais essa queda de avião o piloto teria alertado o controle de tráfego aéreo que não conseguia ver a pista de pouso em meio a névoa densa deu a volta e tentou fazer o pouso pela segunda vez porém gente o avião acabou caindo isso fez com que a aeronave de pequeno porte fosse totalmente consumido pelo fogo nele estavam seis pessoas entre elas Manuel Vargas que fazia parte do corpo de fuzileiros navais e a sua esposa Abigail Vargas que deixam seus cinco filhos na Califórnia nossos sentimentos aos familiares e amigos e os amigos enta